Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-nos finalmente o vídeo de evolução da minha barriga, uma vez que estamos nos 9 meses de gravidez. Eu tinha pensado, aliás, eu estava na dúvida se eu publicava este vídeo antes do bebê, depois do bebê, mas achei que agora era o momento certo e este vídeo foi uma saga. Vocês já vão perceber tudo. Antes de começarmos então, não se esqueçam de deixar um like, que ajuda muito, subscrevam o canal, o botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações no botãozinho vermelho. Se este botão estiver a dizer assim, subscrever, é porque vocês ainda não são subscritos. Carreguem nele, que não custa nada e assim recebem sempre os vídeos em primeira mão e assim quando o Kikinho nascer, também vocês vão ser os primeiros a saber. Por isso eu vou ser vocês, carregava no botão de subscrever. Não se esqueçam também, claro, de me seguir pelo Instagram, também estou sempre por lá. TikTok, People, onde vocês podem sempre encontrar os links para as coisas que eu gosto, que eu uso. Enfim, acho que também vale a pena seguirem-me por lá. E agora sim, vamos então começar este vídeo. Desde que eu fiquei grávida, que eu pensei, preciso de gravar a evolução da minha barriga. O David estava sempre a dizer, vamos gravar, vamos tirar fotos todas as semanas, vamos tirar fotos todos os meses, vamos gravar... Eu queria gravar os vídeos e pronto, só que a minha gravidez foi um bocadinho atibulada, né gente? Imaginem, no início eu estava um bocado em choque, então não estava assim a aceitar muito bem a situação. Depois, quando eu estava mais tranquila e aceitei bem, a minha barriga não crescia. Não que eu estivesse muito preocupada com isso, aliás, eu recebia imensos comentários e recebia diariamente esse tipo de comentários a perguntar Mas tu estás bem? Mas será que está tudo bem com o bebê? Porquê é que a tua barriga não cresce? Não estás preocupada porque a barriga é muito pequena? Isto foi polémico, ou se não estou a perceber. Tive imensa gente a partilhar stories meus, a dizer que a minha barriga era extremamente pequena, que devia haver um problema de certeza. Enfim, honestamente, isso a mim incomodou-me pouco ou nada, porque eu estava super tranquila, a minha gravidez, felizmente, foi ótima, santa mesmo e eu fui sempre acompanhada pela minha médica e ela estava tranquilíssima com o tamanho da minha barriga. O bebê estava a crescer super bem, portanto, eu em nenhum momento fiquei preocupada com o tamanho da barriga. Pelo contrário, eu estava bastante contente, aliás, porque a verdade é que aqueles sintomas chatos de peso que eu agora, esse sintoma final da gravidez, não é que comecei a sentir no último, sei lá, um mês e meio, dois, eu nunca senti, portanto, dor nas costas, dificuldade para dormir, estrias, essas coisas todas que são chatas, eu nunca senti isso na minha gravidez, então estava ótima, mas só muito recentemente eu comecei a sentir esse peso, dor e dificuldade para fazer as coisas, etc. E então eu estava super bem, só que o que acontece, para gravar o tal do vídeo da evolução, eu fiquei super desmotivada, porque imaginem, eu sentia que eu ia gravar a mesma coisa todas as semanas, todos os meses, então, primeiro desisti das semanas, pensei, vou gravar todos os meses, depois eu também não gravei todos os meses, porque a verdade é que de mês para mês a barriga estava exatamente igual, eu não estou a gozar, eu via e estava exatamente igual, não era só eu, nós todos olhávamos, estava exatamente igual, eu usava exatamente a mesma roupa. Entretanto, a minha barriga começou a crescer, sim, na quarentena, e deu assim um super salto. Na quarentena eu fiquei completamente sem roupa, porque nada me servia, e eu comecei a ficar um bocadinho estressada nesse sentido, não porque a barriga estava a crescer, porque a certa altura isso tinha que acontecer, e eu estava tranquila com isso e com o peso, eu não fui assim, não tive muita noia com o peso na gravidez de todo, estava tranquila, obviamente eu queria engordar imenso e queria ter algum cuidado, mas não estive muito obcecada com isso, e a barriga começou a crescer, eu só fiquei chateada porque não tinha nada para vestir, e depois estava a fazer quarentena e de repente estava para ir em casa e as lojas estavam fechadas, depois eu comprava coisas online e chegava e nada me servia à mesma, e isso é um bocado chato, porque, enfim, o meu trabalho, eu nunca deixei de trabalhar, não é? Mesmo grávida, portanto o meu trabalho, eu trabalho com a minha imagem e eu queria mostrar-vos looks, eu queria partilhar coisas, e nada me servia, imagina, eu não queria estar de pijama todos os dias, eu queria vestir-me e não tinha nada para vestir, esta foi a situação. Então eu fiquei tão desmotivada que eu também não gravei, Pois é, gravei uma vez, depois estava tão desmotivada, depois estava um bocadinho ansiosa e não queria gravar assim, entretanto acabou por passar, passar, passar e eu também não gravei. Por isso, o que eu tenho para vos mostrar é um vídeo falhado, porque eu gravei umas coisas no início, umas coisas no meio, umas coisas no fim, mas pronto, de qualquer das formas, agora que já me sinto bem comigo mesma, que estamos mesmo nos últimos dias, eu decidi partilhar este vídeo convosco, porque nem tudo tem que ser perfeito, não é mesmo? Então acho que também é importante vocês perceberem que nem tudo é perfeito, e este podia ter sido aquele vídeo espetacular, com toda uma evolução, e não vai ser. Vai ser aquilo que eu consegui fazer com todos os altos e baixos que nove meses têm na nossa vida, desde descobrir uma gravidez que não estava planeada, até aceitar essa gravidez, depois descobrir que era rapaz, depois estava ótimo, depois houve uma pandemia mundial, que ainda está a haver, depois houve uma quarentena, que foram dois meses em casa, e entretanto deixei de treinar também, comi imenso, mas já falei sobre isto e não é sobre isto neste vídeo, mas pronto, só para perceberem que em nove meses a nossa vida faz assim uma volta, a minha vida pelo menos deu uma volta de 180 graus, já nem sei onde é que começou e onde é que acabou, e aconteceu tanta coisa ao longo deste tempo, que até vai ser engraçado ver este vídeo desde o primeiro dia em que eu gravei, até ao último, apesar de não ter sido tão frequente como eu queria, e pronto, e dá para ver pelo menos o ano e depois, vai dar para ver bem neste vídeo. Eu espero muito, muito que vocês gostem, acima de tudo, do vídeo, e para todas as minhas seguidoras que estão grávidas, eu só posso desejar que tenham uma gravidez ótima, que se sintam bem, que... Gravidez não é um mar de rosas, como às vezes as revistas pintam, e os filmes, e que é tudo, enfim, um estado de graça, e tudo mais, obviamente tem coisas boas, tem coisas más também, é importante nós sabermos valorizar o que é de bom, e aceitar o que não é bom, e aceitar que é uma fase, acima de tudo, portanto, se as coisas não estão bem, obviamente já tive vários dias de choro, então não estou a perceber, assim, depois de dois meses sem dormir, a pessoa não tem como não chorar, quer dizer, começa a ficar um bocado desesperada, de dores, de costas, etc. Não é tudo um mar de rosas, mas é, acima de tudo, tentar levar com leveza, e aceitar, e perceber que é uma fase, e ultrapassar, porque daqui a pouco temos o nosso bebê, e mais uns meses, e voltamos ao nosso normal, se Deus quiser, portanto, estamos juntas, e quanto às mudanças do corpo, é mesmo isso, é aceitar que é uma fase, e passar à frente, não dramatizar muito, porque acho que é aí que o problema começa, portanto, é... Estou me levando, onde há vida em me levar. E é isso, não vou falar mais, já falei imenso, nunca pensei que esta introdução fosse tão grande, mas pronto, vou vos deixar então com as imagens, espero muito que vocês gostem, e até o próximo vídeo. E aí Amém. 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 Amém.